Salve galerinha, retornamos aqui com mais uma parte do retornado de Solidar's Heroes of World War 2 Beleza então, antes de começar o vídeo agora, mas já começando também né, antes de começar o gameplay Eu queria falar uma coisa né, que o meu vídeo que eu coloquei lá, do campo de tiro, ficou com 52 megabyte Ficou pequeno o vídeo e a qualidade deve estar mais ou menos boa né Se não tiver também, vocês avisam pra mim que eu estou editando pro Sony Vegas e eu aumento a porcentagem de coisa Outra coisa também, o vídeo demorou mais de 1 hora e 11 minutos pra ficar pronto Então se alguém souber como fazer a renderização ficar mais rápida, eu quero que me avise, beleza? Então vamos aqui para o treinamento com bombas Treinamento bem simples e bem menor que o último Novamente a gente vai ter que vir aqui com o sargento, com o treinador né, com o instrutor Vai mandar a gente pegar a mina aqui A gente já pega a mina Já deixa a mochila aberta E coloca a mina na mochila É, o soldado vai andar mais devagar com a mina Na mão, porque é uma questão de postura também né Já que na mochila ocupa Uma posição mais Mais fácil de carregar aqui na mão né Mas só que isso é uma questão posicional e eu não vou explicar isso não porque eu também não sei muito não Beleza A gente aperta U aqui né E coloca a mina aqui O carinha vai armar né Parece que está Costurando alguma coisa É só armar as mina Bem simples Mas então Depois a gente seleciona ele e passa ele para trás dessa mureta Que aí vai aparecer três Sherman M4 para passar por aqui Só um ou dois deles que vão acertar as mina Mas também não vai ter nenhum dano ao Sherman M4 Eles vão continuar andando normalmente Mas se vocês implantar uma mina assim contra a tanque no jogo mesmo A correia deles vai estourar né A largarta E ele não vai conseguir se mover Então é uma boa para fazer uma Estratégia de emboscada A gente seleciona o soldado e manda ele para o outro instrutor Ah e durante o jogo também não vai ter esses Lugarzinhos assim para a gente colocar A gente que escolhe a gente colocar As mina para fazer a estratégia né Isso é bem útil porque a gente não precisa seguir um Um padrão Apesar de ser um pouco mais difícil Porque é a gente que tem que bolar a estratégia né Não vai dar nada não Agora a gente pega o dinamite aqui E faz a mesma coisa com a mina Aperta U Vai aparecer esse pavio pegando fogo E o soldado vai colocar a bomba Coloca a bomba filho Beleza Colocou você já sai Que a dinamite vai explodir depois de um tempo né Óbvio As explosões desse jogo é bem bonita mesmo Bem realista Isso porque vocês não viu uma casa explodindo ainda né Bem dizer já viu né No outro vídeo que eu fiz Agora a gente vai ter que pegar essas Esses fósforos E agora a gente vai ter que pegar esse barril aqui também Para atacar a gasolina aqui no No Na Thor Então aqui quando aparecer essa gotinha aqui Você explica Porque ele vai derramar combustível Aí ele vai derramar só um pouco Aí depois vai no outro Faz a mesma coisa Aperta aqui a barra né A barra para soltar Então agora a gente vem aqui E usa os fósforos Aperta U E taca fogo Faz a mesma coisa aqui do outro lado Aperta U E taca fogo Belezinha Eu acho que foi meio longe aquele fogo que eu mandei Deixa eu tacar de novo aqui Beleza Eu acho que vai agora Isso Pronto então Terminamos aqui Mais uma missão do jogo né Então é isso aí Cambada Falou E até A próxima Isso aí